Olá, eu me chamo Bruno Toniolo e eu vou apresentar o seguinte trabalho chamado Nova Proposta de Identificação de Ligações Factíveis de Esgoto, Conselho de Geoprocessamento, um estudo de caso na Bacia Ideográfica do Rio Cotia. Os seguintes coautores me ajudaram. Nagipe Abraão, Hilton de Oliveira, Valdinei dos Santos, Darlane Silva e Cíntia Nicolau. Então, começamos com a introdução. A gente sabe que o lançamento de influentes nos corpos hídricos vai resultar em muitos impactos negativos, quanto contaminação do solo, contaminação do próprio córrego, veiculação de doenças contagiosas e destruição da vida aquática. Por isso, esse esgoto deve ser tratado e coletado. Só que esse tratamento vai depender muito de diversos fatores, como tecnologia disponível, legislação e os parâmetros limnológicos da água, os parâmetros físicos e químicos da água. Caso quando o imóvel está interligado na rede de água e na rua, na frente do imóvel, tem rede de esgoto, mas por algum motivo esse imóvel não está conectado na rede de coletora, a gente chama que esse imóvel é factível, ligação factível. Isso ocorre muitas vezes porque o morador não quer e ele não quer pagar a tarifa dobrada. Só que o problema é que a ausência dessas ligações de esgotos vai diminuir a eficiência do investimento no sistema, pois as estações de tratamento de esgoto, as ETS, elas não vão trabalhar com o volume projetado, então elas vão operar de forma subdimensionada. Então, essa ansiosidade das redes de esgoto, das ligações factíveis, pode ser resolvida de várias formas, como campanha de educação ambiental, conscientização, investimento em pessoas de baixa renda, engajamento com as lideranças comunitárias, governos, associação de bairros e até mesmo protocolo de multa ou cobrança na tarifa. E as ligações factíveis, elas são mapeadas de forma analógica, a partir das curvas de nível. O problema é que a análise analógica demora muito tempo do analista, então ela se torna inviável para áreas grandes. Então, você usando o geoprocessamento, o sistema de informações geográficas, isso facilita muito a análise, tanto de forma mais rápida e também mais barata. Então, nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi criar uma metodologia para mapear de forma automática as ligações factíveis de esgoto na bacia hidrográfica do rio Cotia, usando as técnicas de geoprocessamento. Então, foi escolhida a bacia do rio Cotia, ela tem sete municípios, abarcando ela, então você vai ter Carapicuíba, Embudasartes, Cotia, Jandira, Vargem Grande e Itapevi também, tá certo? E ela vai ter uma área de 250 km² e ela é dividida basicamente em dois limites, Alto Cotia e Baixo Cotia. O Alto Cotia é a área urbanizada, desculpa, o Baixo Cotia é a área urbanizada. O Alto Cotia é uma área de preservação ambiental, que é chamada Reserva do Morro Grande, então são áreas bem distintas, tanto socialmente como fisicamente. Então, referente ao ano de 2009, a bacia tinha 140 mil ligações, sendo dessas 52 mil ligações de água, que a gente chama aqui na Sabessa de TL0, 87 mil ligações de água e esgoto, TL1, e só 352 ligações de esgoto, que a gente chama de TL2. Tinha uma extensão total de 676 km de rede de esgoto, 1.359 km de redes de água e cerca de 35 km de adutoras. Para identificar as ligações factíveis, foi considerado dois cenários, tá certo? O primeiro cenário é mais simples e o cenário 2 é mais detalhado. O cenário 1, ele considerou somente o tipo de soleira, soleira negativa ou positiva. O que é soleira positiva? É quando a cota do imóvel, a atitude do imóvel, ela é maior do que a cota do nível da rua. Soleira negativa é o contrário, é quando a cota do imóvel é inferior à cota do nível da rua. Já o cenário 2, além de usar esse critério de soleira positiva ou negativa, a gente considerou também a declividade do ramal predial. O ramal predial é um tubo de PVC que vai conectar o imóvel na rede de coletora de esgoto. Então esse ramal, de acordo com a NTS da Sabesp, normas técnicas da Sabesp, ele tem que ter obrigatoriamente uma declividade maior ou igual a 2%. E foi considerado uma caixa de inspeção com tamanho padrão de 60 cm, todos os imóveis. E qual a diferença desse cenário 2? É que o imóvel pode ser factível mesmo tendo soleira negativa, porque às vezes a profundidade da rede coletora é grande, então possibilita a ligação. Então aqui nós temos a metodologia, tá certo? Então basicamente aqui foram as etapas metodológicas. Alguns detalhes aqui, foi criado o modelo digital de elevação, que é a interpolação das curvas de nível, tá certo? E também a gente separou o que é imóvel factível de não factível. Imóvel factível é aquele que está até 15 metros da rede de coletora, uma distância de 15 metros, né? Um buffer de 15 metros. Acima de 15 metros é considerado ligação potencial, tá certo? Então aqui tem as fórmulas, não vou entrar muito em detalhe aqui. Quem quiser pode ver o artigo, né? Porque está mais detalhado, tá certo? E assim, a gente obteve dois mapas, né? Um mapa de cenário 1 e um cenário 2. Então esses dois mapas foram comparados com o mapeamento já catalogado pela Sabesp de ligação factível, que é do banco de dados de informações comerciais, que nós chamamos aqui de CSI, né? Então a gente comparou os mapas dos dois cenários com o mapa do CSI, do banco de dados Sabesp, né? E para validar matematicamente essa comparação, foi aplicado o que a gente chama de índice capa, que ele é um indicador estatístico, que ele vai medir a concordância, né? Ou seja, você pega pontos amostrais e vai dizer quantos pontos você acertou do seu mapa, que você quer comparar em relação à base, que no caso é o mapa do CSI. Então ele é um mapa de concordância. Então o índice capa, ele vai de 0 a 1, né? E aqui tem uma tabelinha falando o seguinte, ó, quando é de 0 a 80 a 1, você tem uma qualidade de concordância excelente, né? E quando é próximo de 0, qualidade péssima, né? Então esse índice é muito usado na área de censuramento remoto para fazer mapeamento de uso do solo, né? Por classificação supervisionada. Imagem de satélite. Então a gente vai para os resultados, né? Os resultados mostram o seguinte, que como o alto cotia é uma área ambiental, não faz sentido fazer uma análise porque existem poucos imóveis. Então o alto cotia, ele foi descartado da área, por quê? Essa parte aqui do alto cotia, ela foi descartada porque existem poucos imóveis. Então só foi mapeada as áreas do baixo cotia. Aqui só tem mais ou menos 800 ligações, então tem pouca influência. no meio ambiente. Só foi considerado baixo cotia. Essa parte aqui que é urbanizada. Então a gente entra aqui, ó, no primeiro mapa, que é o mapa de modelo digital de elevação, MDE. Ele vai mostrar a altitude da bacia, né? Então, cor vermelha é a altitude baixa, né? Então aqui seria a foz do rio cotia. E na medida que você vai navegando a montante, a altitude vai subindo, né? Então cor verde, altitude elevada. Cor vermelha, altitude baixa. Essa figura 4, ela vai mostrar para a gente, em laranja, as redes coletoras que existem dentro da bacia, né? E ele fala o seguinte, ó, que a profundidade média dessas redes é de 1,70m, né? A profundidade mínima é de 30cm e a máxima cerca de 16m, tá? Olhando esse mapa aqui, a gente pode ver que muitas redes coletoras, elas cruzam a ideografia, né? O rio cotia e, inclusive, seus afluentes, né? Então você vai ter aí 437 cruzamentos de rede coletora com a ideografia. Isso pode representar um problema, né? Porque se alguma dessas redes estiver vazando, você vai lançar o efluente não tratado, aumentando a poluição hídrica. Então, a gente, de acordo com a literatura, a gente sabe que a conexão do imóvel à rede coletora de esgoto, ela é vantajosa tanto para a companhia quanto para o cliente. Porque para a companhia aumenta o faturamento, então pode ter mais dinheiro para investir, né? E para o morador é bom, porque vai evitar mau cheiro, contaminação por doenças, né? Você tem uma qualidade de vida melhor. Referente às ligações só de água na bacia, né? Você vai ter, a maioria, né? Você vai ter 48 mil ligações do tipo residencial, né? Que é a maioria. E você vai ter 3 mil ligações do tipo comercial. E somente 428 ligações de uso misto. Então, predominância, ligações residenciais, tá? Então, aqui, na figura 5, a gente vai ter um mapa de ligações factíveis da Sabesp. Então, em vermelho, ligação não factível. Laranja, ligação potencial. E verde, ligação factível. Então, a gente pode ver que existe alguns aglomerados de ligações factíveis, né? Que são, geralmente, condomínios residenciais. Você vai mais afastando do centro. E aqui, você tem a área bem adensada, né? Que são os baios, tá? Então, a figura 5, ela vai dizer que existem 17 mil ligações passíveis da rede coletora. Ou seja, 17 mil ligações factíveis, 12 mil ligações não factíveis e 21 ligações potenciais, tá? Aí, a gente entra na figura 6, é o mapa das ligações do cenário 1. Ou seja, somente solera negativa ou positiva, né? Então, comparando os dois mapas, né? A gente pode ver que eles, visualmente, são um pouco parecidos. Ou seja, tem uma baixa concordância de valores, né? Então, o que a gente pode ver é que as ligações potenciais, elas são bem parecidas. Na verdade, elas são iguais, né? Mas só que aqui, já pelo cenário 1, a gente pode ver que as ligações factíveis são bem menores em relação às ligações do cenário 1 em relação ao CSI, né? Então, analisando a figura 6, o cenário 1 tem um caráter pessimista, né? Por que pessimista? Porque, do total, somente 7 mil são ligações factíveis, né? 7 mil. E 17 mil são ligações não factíveis. E 52% são ligações potenciais, né? Ou seja, 27 mil ligações, mais ou menos, né? Então, no cenário 1, 88% das ligações são do tipo residencial, das ligações factíveis. E 11% entre indústria, área pública e comércio, né? Aqui, a gente vai ter o mapeamento das ligações no cenário 2, né? Então, a gente pode ver que já é um cenário bem mais otimista, porque aumenta a quantidade de ligações factíveis, né? Por que aumenta? Porque tem aquele detalhe como eu falei. Mesmo que você, mesmo identificando que a ligação é soleira negativa, ela pode ser factível se a declividade do ramal for maior que 2%, que aconteceu em muitos casos aqui. Então, você comparando o mapa original do CSI com a ligação 2, você vê que a concordância visual é bem maior, são mais semelhantes, tá? Então, observando a figura 7, o cenário 2 é mais otimista, né? Sendo que, do total, 18 mil ligações são factíveis, 35%, 6 mil ligações não são factíveis, e as unidades restantes, do tipo potencial, são 52%, cerca de 27 mil ligações, né? Então, a figura 7, ela aponta que existem diversos aglomerados de ligações factíveis no cenário 2, semelhantes aos encontrados na figura 5. Contudo, esse cenário possui 1.091 ligações factíveis a mais do que o cenário original. Em comparação ao cenário 1, o cenário 2 possui 11 mil ligações factíveis a mais. Como eu falei, esse fato ocorre por causa da, considerando o critério do ramal maior do que 2%, né? Comparando os três mapas de ligações, na figura 5 a 7, a gente vai observar uma grande similaridade, né? Uma grande concordância entre a posição espacial das ligações potenciais, devido à inexistência de rede de coletura nos logadores. Então, tem esse detalhe que, na verdade, se a gente comparar, as ligações potenciais, elas têm o mesmo valor, ocupa 52% dos três mapas. Por quê? Porque foi adotado assim para os três casos, né? Se não tem rede de coletura próxima, é ligação potencial, tá? Ou mais do que 15 metros, né? Embora necessário, o investimento em sistema de esgotamento é caro, é oneroso. E as concessionárias possuem, muitas vezes, recursos limitados. Então, é preferível construir estimativas de custo, baseado em obras isoladas, em vez de você fazer o município inteiro, né? Você vai fazer as obras emergenciais. A implantação de uma rede de coletura de água, de esgoto, é mais cara que rede de água, né? Segundo esses autores, Pessoa e Paula. Por quê? A mediana do custo por metro de rede entre 2014 e 2017 foi de R$ 49,50 para a rede de água e R$ 298 para a rede de esgoto, né? Por causa da profundidade, muitas vezes, né? O valor da escavação fica muito caro. Esse valor se dá em função da declividade mínima, maior profundidade da vala, método construtivo e instalação dos postos de visitas, né? Dessa forma, tantas ligações não factivas e contas potenciais, elas precisam ser mapeadas, uma vez que exibem economias, né? Imóveis que necessitam de soluções alternativas para suas conexões. De maneira que a sobreposição usando geoprocessamento, você consegue ter um cadastro mais apurado e melhora o planejamento ambiental da companhia. Referente ao índice capa, como eu falei, né? Aqui você vai ter a matriz de erro que a gente fala, a matriz de confusão, tá certo? Então, aqui, nessa tabela 2, eu estou comparando o cenário 1 com o cenário original, né? Então, na vertical é o cenário 1, na horizontal é o cenário 2. Então, quer dizer o quê? Se a gente cruzar na diagonal, é o acerto que teve de ligações. Então, por exemplo, ligação factível, comparando o cenário 1 com o cenário original, teve 5 mil acertos, quase 6 mil acertos. Potencial, 21 mil acertos. E não factível, 7 mil acertos. Os outros números são erros, tá? No cenário 1, a gente teve uma concordância de 0,48 boa e também no cenário 2, 0,53 boas. Só que a exatidão global, ou seja, a precisão, no cenário 2 foi de 70% e no cenário 1 só foi de 66%. Então, a gente entende que uma alta concordância das ligações factíveis auxilia indiretamente na universalização do esgoto. Então, indo para as conclusões. A metodologia proposta neste trabalho atinge o objetivo de forma eficaz, especialmente com os resultados obtidos no cenário 2. O método apresentado encaixa-se bem como estudo preliminar, servindo de subsídio aos procedimentos operacionais da companhia, principalmente aquelas que carecem de informações geospaciais confiáveis em seu banco de dados. Os municípios extensos ou com alta densidade demográfica inviabilizam muitas vezes as visitas a campos, as vistorias, por causa do custo do deslocamento. Esse método proposto, ele barateia as despesas com mobilização de equipe, priorizando as visitas aos clientes factíveis de maior urgência, como grandes consumidores ou conjuntos habitacionais populares. Porém, a gente tem que ressaltar que uma análise espacial de escritório nunca descarta uma vistoria de campo, mas tem que se complementar. A aplicação desta metodologia amplia os índices de coleta e tratamento de esgoto, os indicadores, aumentando a arrecadação da empresa e levando à melhoria da qualidade ambiental dos corpos rídeos e da sociedade. E é isso, aqui nós temos as referências. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que me ajudaram, aqui do cadastro técnico, o pessoal da escola, os meus alunos, e muito obrigado pela oportunidade e até o ano que vem.